Salve pessoal, bom dia a todos, tranquilo com vocês? Eu estou de boa graças a Deus, mais um dia aí graças ao Senhor Jesus Hoje eu vou trazer para vocês um vídeo rápido, um vídeo básico Um pouco diferente, vou estar parado falando aqui com vocês E trazer para vocês aqui mais um pouco das experiências que a gente adquire aí no dia a dia Com nossas motocicletas né E para iniciante, para quem está começando agora Para quem está tirando sua habilitação pela primeira vez Para quem está comprando aí sua moto aí, seu carro também Algumas observações diárias que a gente tem que fazer aí Antes de sair com a moto ou antes de sair com o carro, beleza? Primeiro de tudo, para quem tiver alarme, desalarmar né Agora vamos destravar aqui a moto Deixo travado Para evitar problema de roubo, furto Né? Não está problema né Então a gente desalarmar, destrava Acontece, beleza, você destravou, ligou Para motos A injeção eletrônica E automática, tem esse botão aqui né Esse botãozinho aqui Que é o botão que aciona a injeção eletrônica Que é a bomba Primeira partida do dia Exatamente agora 5 horas e 15 minutos da manhã Tá aí, a moto ligada, beleza Uma das coisas que a gente tem que fazer Nessas observações diárias É o que? Ligar a moto Ou o carro que seja Deixar ele aquecer Pelo menos uns 2 minutos Antes de sair Isso é uma das observações a ser feita Por que? Tem que deixar esquentar Deixar esquentar para As peças da moto Se dilatarem E o motor ter um bom funcionamento Evitar problemas aí Com o motor Porque É o tempo do óleo subir né Para o cabeçote E entrar em circulação Beleza? Segunda observação Verificar sempre A iluminação da moto O que é a iluminação da moto? Farol Principal Farol normal Aí você vai Farol alto Ó Farol normal Farol alto Normal Alto Tá beleza Tá funcionando certinho Segunda observação Seta Seta para a esquerda Tampar a placa aqui Seta para a esquerda Beleza? Eu tô gravando pelo celular Beleza pessoal? Tudo certinho Seta para a direita Funcionando certinho Perfeitamente Verificou as setas Beleza Próximo item Luz de posição Da lanterna Da moto Luz de posição Funcionando corretamente Beleza Quarta observação Luz de freio Deixa eu desligar Deixa eu desligar aqui O flash Luz de freio Tá na luz de posição Luz de freio Acendeu Essa é a luz de freio Da mão Na mão tem a luz de freio Acendeu Apagou Acendeu Apagou Beleza Agora Próximo passo Quinto passo Luz de freio No pé Ó Se eu piso aqui Ela tem que acender Acendeu Apagou Acendeu Apagou Acendeu Apagou Você pisa aqui Ela aciona A cebolinha O que é aqui dentro Ó Tá vendo ali A bolinha Ela aciona E acende ali O A lanterna da moto Beleza Agora É Última observação Buzina Buzininha Verificou Tá tudo ok Pode seguir viagem Beleza pessoal Então esse vídeo aí É um vídeo dica Um vídeo de experiência Pra motoqueiros Motociclistas Iniciantes Que Tem aí Seu carro Sua moto Pra qualquer um Se é pra motociclista Pra dono de automóveis Carro normal Procedimento É o mesmo Certo Isso que eu falei São itens de segurança Obrigatório na moto Certo Isso aqui Te ajuda no trânsito A seta Serve pra você Sinalizar Quando você vai fazer Uma conversão Pra esquerda Quando você vai fazer Uma conversão Pra direita Farol baixo Serve pra você andar Em locais Que tem Iluminação normal Ou pouca iluminação Farol alto Você vai utilizar Em locais Que não tem iluminação Que são locais Bem escuros Principalmente rodovias Partes escuras Que não tem luz Não tem iluminação E aí você usa o farol alto Busina Item obrigatório também Item de segurança É um item que vai te ajudar No trânsito No dia a dia Que é um item que não pode faltar Na sua moto Não pode faltar Entendeu Luz de freio Luz de posição Luz de posição Serve pros outros veículos Que vêm atrás de você Te ver Te verem de longe Serve pra te localizar No trânsito E A luz de freio Quando você aperta o freio E a luz acende É pra indicar A sua parada Que você vai parar a moto Que você vai parar o carro Entendeu E pra quem vem atrás de você Ver que você vai parar o carro Ou que você vai diminuir a velocidade Entendeu Evitando acidente Logo do tipo Beleza pessoal Então fica esse vídeo Dica pra vocês aí Né Como experiência aí Pra quem tá começando agora Com moto Com carro Pra quem vai tirar agora Sua habilitação Pra quem tá tirando E é um item muito importante Principalmente Em primeiro lugar Pra segurança Do motociclista Pra segurança Do condutor Em segundo lugar É pra evitar De você tá tomando multa Né Pra evitar De tomar multa No trânsito aí Se você for parado Numa blitz For parado Num bloqueio policial Principalmente Se for guarda Do trânsito Eles vão verificar Todos esses itens Que eu falei Entendeu Vai verificar tudo Se tiver faltando Qualquer um desses itens É multa É passivo aí De recolhimento Do documento Da motocicleta Para regularização Ou Até mesmo Multa É Recolhimento Do documento E retenção Do veículo Para regularização Beleza Então fica aí Esse alerta Para vocês aí Principalmente Pra quem tá começando agora Quem tá tirando Habilitação Primeira habilitação Permissão para dirigir Né Você não pode Tomar multa De jeito nenhum É E evitar problema Né cara Ficar sem moto Ficar sem a moto Aí Ter a moto recolhida Passar por esse problema Aí Além de você perder A A sua carteira No caso Se for Permissão É Carteira de habilitação Permissão Ela Você pode tomar Uma multa leve Até média De leve A média Entendeu Se você tomar Uma multa grave Ou gravíssima Já era Você perde sua permissão Aí você vai ter que Aguardar um ano Pra poder tirar outra E começar o processo Todo novamente Entendeu Então esse é um item Muito importante É Pra quem tá começando agora Pra quem Tá na permissão Entendeu Todos os dias Antes de você sair de casa Verificar esses itens Que eu falei pra vocês Beleza Os itens de iluminação Da moto Itens obrigatórios Farol Seta Buzina Porque Além de você Evitar acidente Né No trânsito Por falta de sinalização Você também evita De tomar multa Evita Problema aí Com a polícia Problema aí Com o órgão de trânsito Beleza Então fica essa dica Pra vocês aí Um abraço a todos Fiquem todos com Deus Até o próximo Fui Tchau Tchau Tchau